Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu tenho lido a Bíblia e o que mudou nesse último ano no assunto ler a Bíblia. Vou falar que eu ainda oro quando eu leio a Bíblia. Cada trecho da Bíblia eu preciso orar. Existe uma coisa importante na leitura da Bíblia que é você nunca dedicar o texto a outra pessoa. É você perceber que cada texto que a Bíblia tem, ele é pra você. Tem aquele questionamento de cara, mas as coisas que são destinadas a Israel, as coisas que são destinadas à igreja. Sim, mas existe uma aplicação prática em cada coisa que a Bíblia coloca, mesmo as que são destinadas a um outro povo. Quando Deus, por exemplo, fala uma profecia contra os idumeus, você não tem ideia de quem são os idumeus. Mas você precisa entender que os idumeus eram um povo soberbo e que Deus detesta soberba. Aí você não pode ser soberbo como os idumeus, porque os idumeus eram soberbos e Deus os destruiu pela sua soberba. Vamos dizer assim, não sei se é exatamente isso, mas é uma forma de você entender, sabe? Então, perceba que cada aspecto que a Bíblia apresenta tem um motivo, cara. E esse motivo é a sua edificação. Não leia a Bíblia transferindo para outros. E isso só acontece quando você ora, sabe? Porque existe um algo a mais, existe um algo por trás dos textos. Mesmo aqueles textos que parecem não ser tão práticos. E aí você lê, entende e essa leitura enriquece você. Essa leitura faz você compreender coisas sobre Deus que, fora da oração, é impossível você compreender. Que tipo de oração você faz? Leia a Bíblia orando. Você pega um versículo. Eu vou fazer um exemplo aqui na minha nova NVT. E eu vou, inclusive, falar sobre ela nesse vídeo. Ó, os passarinhos estão aí, ó. Os pardais estão brigando ali. Eu estou lendo o Evangelho de Lucas agora. E no começo do Evangelho de Lucas tem dois cânticos maravilhosos, que são o Magnificat e o Benedictus. O louvor de Maria e o louvor de Zacarias. Olha que legal esse começo. Minha alma exalta o Senhor. Como o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde ceva. E de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Isso aqui é Maria falando de como ela se sentia abençoada e bendita por ter gerado Jesus, por estar gestando Jesus. Mas, observa que você pode aplicar isso para você. Entende? O Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Quando você observa orando, né? Puxa, o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Aí você fala, cara, ele fez grandes coisas por Maria. Mas ele tem feito grandes coisas por mim também. Ele tem feito coisas maravilhosas por mim. Puxa, eu deveria cantar o Magnificat para Deus também. Eu deveria orar isso para Deus. Aí você continua. Demonstra misericórdia a todos que o temem. Aí você fala, cara, isso é para mim também. Porque eu temo ao Senhor. Eu tenho tido o temor do Senhor. Então, ele tem sido misericordioso comigo. Geração após geração. Aí você fala, cara, verdade, meus pais, meus pais honram o Senhor e agora eu, olha só, Deus está sendo... Eu falo, não, cara, mas a minha geração, meus pais, não se relacionam com Deus. Por causa disso, talvez eles não tenham experimentado a misericórdia dEle. Mas agora eu posso ensinar isso aos meus filhos. Percebe como a leitura com oração, com devoção, ela vai acrescentando sentido àquilo que você lê? Então, isso é bem especial. Uma coisa que eu gosto de fazer, especialmente quando eu estou sozinho, é ler em voz alta. Eu leio em voz alta alguns trechos. Os salmos, os cânticos. Eu leio em voz alta. Porque ajuda a gente a lembrar. Quando a gente lê em voz alta alguma coisa, a gente guarda aquilo que a gente está lendo. E aquilo parece que cala mais fundo no nosso coração. Então, leia a Bíblia em voz alta quando você puder. Leia em voz alta quando você puder. É bem legal. No vídeo passado eu recomendei que você lesse livros específicos. Eu falei sobre João. Eu falei... Se não me engano, eu falei de Romanos também. Mas eu me desafiei a parar de ser um leitor saltitante. O que é um leitor saltitante? É aquele cara que lê um trecho da Bíblia, depois lê outro, depois lê outro, depois lê outro. Eu já tinha lido, assim, de maneira corrida a Bíblia, mas mais para cumprir tabelas, sabe? Para não ser o cara que as pessoas apontam e falam. Ah, nunca leu a Bíblia inteira. Mas eu decidi abandonar essa postura de ser um leitor saltitante e comecei a ler a Bíblia, sabe? Sequências inteiras. Li Gênesis inteiro. Li Êxodo, depois li, depois li, depois li, depois li. E aí eu li os profetas todos. E os profetas foram especiais para mim. Porque os profetas é uma coisa que muitas pessoas pulam, né? Mas Isaías, por exemplo, fala do caráter de Deus de uma maneira que nenhum outro livro fala. Do caráter de o que vai ser o Messias. Mas ele mostra especialmente a relação de Deus com o povo, né? Jeremias mostra o amor de Deus por Israel e por seu povo de uma maneira, cara, tão apaixonada. Tão doce, cara, que você fica apaixonado. Você fala, mano, como é que pode Deus amar um povo ruim assim? Porque o povo ruim, sabe? Deus é um povo ruim, cara. O povo daquele tempo ruim, ruim, ruim. Aí você vai falar, cara, hoje nós somos da mesma forma. E Deus nos ama, e Deus nos ama. E você percebe que o amor de Deus não mudou. Então vale a pena ler esses livros e ler em ordem sequencial. Sabe por quê? Porque não faz sentido você ler uma história pulando partes, não é? A gente tem alguns versículos da Bíblia que são chaves para nós e que a gente sempre vai ler e nos cursos a gente vai ler. Tem livros, por exemplo, a minha igreja ama Efésios. Ama Efésios. E tudo é Efésios. Efésios, 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 Efésios. Aí você fala, cara, nossa, mas é Efésios de novo? Mas Efésios é um livro especial. Efésios é maravilhoso. Agora, para você entender as joias que estão em Efésios, é bom que você tenha entendido todo o contexto. Às vezes você vai ler um livro da Bíblia e ele não parece tão especial. Especialmente os profetas menores. Esse tipo de livro, você fala, cara, Ruth, Esther, tem quatro páginas. Não, cara, eles têm pérolas ali, eles têm coisas, eles têm, sei lá, vou analisar com comida. Eles têm temperinhos ali, eles têm doçura ali. Que você, cara, às vezes é um versículo ali naquele bolo de, ah, porque eu vou destruir, vou botar fogo, eu vou... Aí lá ele fala, mas a misericórdia é do Senhor pelo seu povo e você fica, ah, apaixonado de novo. A leitura da Bíblia inflama o coração, acende o coração, porque você entende mais. E quando você lê a Bíblia na ordem em que ela está editada para nós, na ordem em que ela foi colocada por sucessivos conselhos de cristãos reunidos para discutir e inspiração do Espírito Santo, cara, você entende, sabe, como aquilo ali é precioso na ordem. Gênesis tem que ser lido primeiro, porque senão você não entende por que Deus fez o homem. Aí, Êxodo falando de como Deus libertou um povo que tinha se aprisionado. E depois as leis que expunham como o homem é incapaz de agradar a Deus sozinho. E depois a história de um povo fracassado, que fracassou, foi um povo que, sabe, foi feliz um tempo, mas depois fracassou. E aí no meio tem a história de Davi, o rei, que é o modelo de Jesus, mesmo ele tendo errado muito, ele foi um cara que Deus amou demais, porque ele era sincero. E aí você entende por que a gente canta no culto, sabe? Davi é fundamental para você entender por que a gente canta no culto. Aí você entra nos profetas, que são livros de restauração. Deus vai esmargar o povo, vai quebrar todo mundo, mas depois ele restaura todas as coisas. E aí o último versículo de Malaquias fala de João Batista e de quando Jesus vem, que ele vai restaurar o amor do pai pelos filhos e dos filhos pelo pai, pelos pais. E por um lado, aquela é a promessa de que o povo de Deus ia restaurar sua relação entre as gerações, mas também é uma promessa de que os homens se tornariam filhos de Deus e Deus seria um pai para um povo. É o último versículo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é maravilhoso, é precioso, é rico, é sem... A gente lê tanto o Novo Testamento, mas não percebe que o cumprimento das profecias que acontecem no Novo Testamento está baseado em toda uma história de um povo no Antigo. E é maravilhoso demais. Aí você fica meio afastado, porque tem partes chatas. As genealogias... Ah, pra que eu vou saber que Anrão foi pai de Bisrão, que foi pai de Tonhão, que foi pai de... Ah, pra quê? Mas cara, tem algum sentido. Se o Espírito Santo, que é infinitamente sábio, inspirou os caras a manterem aquilo registrado, tem algum sentido. E aí você vai ler as genealogias... Eu leio meio rápido, assim... Opa! Tem lá no meio alguma coisa que você fala... E aquele cara foi pai de não sei quem, que tá relacionado com não sei o que você fala... Cara... Mas e esse cara aqui? Por exemplo, a genealogia de Davi. Na genealogia de Davi aparece Raab, que era uma prostituta, que você vai ver a história dela lá em Josué. É a prostituta. E depois vai aparecer Ruth e Boaz. Mas Ruth era Moabita. Isso quer dizer que na ascendência do principal rei de Israel, do qual Jesus descende, tem uma estrangeira. Por que que tá uma estrangeira? O povo de Israel não podia casar com estrangeiro? Por que que tem uma estrangeira fazendo na história? Aí você vai ler o livro de Ruth e você saca. Cara, mas essa mulher, ela era estrangeira, mas ela escolheu o povo de Deus. Ela escolheu fazer parte da nação de Israel porque ela reconheceu que Deus estava com eles. Isso é... Pô, cara, que louco, sabe? Então a leitura sequencial da Bíblia, ela é importante e ela é fundamental pra uma fé sólida. Os textos essenciais do Novo Testamento e mesmo do Antigo, eles são muito bons pra produzir uma fé ardente. Mas uma fé sólida, material robusto. Robusto, histórias que se conectam, você entende pela leitura sequencial da Bíblia. Começa em Gênesis e termina em Apocalipse. E vou confessar pra vocês que nesse último ano a Bíblia mudou de sabor e de sentido pra mim. E eu espero que daqui a um ano eu grave outra vez esse vídeo falando a mesma coisa. Que no ano, nesse pedaço de 2016 pra 2017, a Bíblia mudou de sabor pra mim. Eu espero isso. Espero sinceramente. Porque a Bíblia nunca fica velha pra mim. Eu tô lendo cada vez que eu... Eu já li aqueles livros um monte de vezes, mas agora eu tô lendo de novo e respirando de novo outras coisas. Tá sendo massa. Eu vou falar pra vocês de maneira apaixonada, assim. Tá sendo legal. Tá sendo legal demais reencontrar a Bíblia. E pra apoiar esse novo momento da minha leitura, eu tenho alguns materiais que eu quero recomendar pra vocês. A NVT, que eu já li aqui e já mostrei. Ela é uma versão muito especial. E ela tem uma diagramação legal. Olha só. Uma diagramação leve, sabe? Bem respirada. Não tem aquela linha do meio. Tem notas de rodapé fazendo... Assim, porque como ela é uma... Os autores dessa Bíblia dizem que ela é mais uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando você faz uma leitura ou uma tradução já meio interpretativa. O que acontece em toda tradução? Eu falei isso no vídeo anterior da lista de Bíblias. É uma paráfrase muito bem feita, muito carinhosa e muito respeitosa. Ela segue um pouco a linha da NVI. Mas eu acho ela ainda mais especial do que a NVI. Ao contrário das outras Bíblias que colocam a tradução original no texto e uma contextualização atual embaixo. Ela faz o contrário. Ela coloca algo no entendimento atual, no texto principal e a forma original nas notas. Então, cara, isso é legal pra ser a leitura principalmente de vocês, que são a maior parte do YouTube, que são os adolescentes. Se você é adolescente e quer uma Bíblia pra ler, eu não recomendo a Bíblia do adolescente, que é lançada pela Sociedade Bíblica, por mais que eu goste dela. As notas são excelentes. Mas eu não gosto da nova tradução na linguagem de hoje. E fazendo isso, talvez eu queime um pouco o vídeo que eu vou fazer sobre a Bíblia dos adolescentes. Eu recomendo essa aqui. Eu recomendo a leitura de Bíblias carecas. Sabe o que são Bíblias carecas? São Bíblias que não têm nota. Porque você vai fazer suas notas na sua cabeça, no seu coração, ou num caderno que você lê a Bíblia com o caderno do lado e anota a referência e faz a sua própria nota ali do que você entendeu. Cara, isso pode ser fantástico porque você vai produzir a sua Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo do Zequinha. A Bíblia de estudo da Maria. Cara, que louco. É o que você entendeu. Você precisa ler a Bíblia e entender os textos. E essa aqui é uma Bíblia que eu recomendo para esse tipo de leitura. Sequencial. Começando em Gênesis e terminando no livro de Apocalipse. Para apoiar essa sua leitura, o livro do André Coelho. Redescobrindo sua Bíblia. Antes de começar o livro, você vai começar Gênesis. Você vai ler Introdução aos Livros da Lei. Aí você lê lá a Introdução aos Livros da Lei. Explica quem é o autor, em que época eles foram escritos, que lugar eles foram escritos, quais são as palavras-chave desse livro, quais são os textos-chave. Aí depois você entra em Gênesis. Aí fala sobre os lugares em que as coisas aconteceram. Depois a ordem cronológica de alguns personagens importantes. Olha, cara, a cronologia dos caras de Gênesis. Olha, teve nego que viveu bastante aqui, hein? Caramba. E aí você tem a divisão dos capítulos para você entender os fatos mais importantes. Enfim, o André Coelho, ele fez um trabalho tão bacana com esse livro, tão bacana, que eu realmente recomendo ele para você. Ele é da Geográfica e eu comprei na livraria Saraiva. Então, talvez tenha nas grandes livrarias aí, em Saraiva, Cultura, nas livrarias maiores, né? Don Quixote, sei lá qual livraria que tem na sua cidade. Recomendo mesmo. E ele tem sido muito importante para mim. E você não precisa acessar a internet para ler sua Bíblia, porque você tem essa mini enciclopediazinha que o André Coelho lançou. Que eu vou falar, cara, eu não vou fazer um livro específico, não vou fazer um vídeo específico dele. A Geográfica lançou a Geográfica, ponto para você, porque é um livro maravilhoso por muitas razões. Vamos conversar, se você pode fazer esse vídeo chegar na Geográfica, seria legal. Se você conhece alguém, fala para o pessoal da Geográfica que eu amo esse livro e de repente a gente conversa. Eu queria realmente dar a minha impressão pessoal para eles. Eu vou até tentar entrar em contato aqui, através dos contatos que tem aqui. Ah, tem o do André Coelho. Maravilhoso. Maravilhoso esse livro. Agora, se você é do tipo tiozão, feito eu, e gosta de coisas mais classicistas, digamos assim, gosta da linguagem mais rebuscada da Bíblia, mais elegante da Bíblia, então leia no meio do século XXI, cara. Essa versão é muito boa, muito boa mesmo. Se eu pudesse recomendar para a minha igreja, que eu acho que eu não posso, mas se eu pudesse recomendar para a minha igreja, para as igrejas que eu influencio, que eu conheço, que eu me relaciono, eu recomendaria que a Bíblia de leitura normal fosse ao meio do século XXI, ao invés da RA, para a gente ler juntos essa aqui. E para os jovens, a NVT. Porque seria muito bom a gente ter versões mais frescas da Bíblia, mais atuais da Bíblia, em que a linguagem não fica tão antiquada, sabe? O material que eu já referenciei no último vídeo, o livro dos livros. Ele é maravilhoso para ler em ordem, apesar de estar na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que eu não gosto. Eu já falei isso algumas vezes, vou repetir. Me chama de chato, eu estou ficando velho. O fato da diagramação dele ser toda, assim, corrida, sem separação de capítulo, sem separação de versículo, você não tem quebras psicológicas, porque o versículo quebra na sua cabeça a ordem de leitura. A NVT, ela faz a separação, e isso é uma coisa legal, ninguém analisa isso, né? Diagramação de Bíblia. A NVT, ela faz a separação, vou pegar aqui um texto, aqui ó, no Novo Testamento. Ela faz a separação paragrafal. Então, o numerozinho do versículo fica no meio do parágrafo, mais ou menos como é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que ela também é assim. Enquanto que a Almeida, século XXI, ela faz a separação versículo por versículo. Então, essa aqui é a diagramação mais tradicional das Bíblias, enquanto essa aqui é uma diagramação mais moderna dos versículos. Ambas têm diagramações bem feitas. Ao meio do século XXI, tem mais versões do que essa aqui. Tem Bíblia de Estudo, tem Bíblia do Guerreiro, Bíblia, sei lá, do Sapateiro, não sei. Tem muitas. Essa daqui, em especial, eu gostei. Ela é uma Bíblia carequinha. Só que eu não gosto dessas Bíblias com folha dourada, porque elas ficam colando. E elas denunciam que você não usa muito. Enquanto essa aqui, ela tem a diagramação e o acabamento mais moderno. Ela tem um acabamento bem mais moderno. Essa versão especialmente que eu comprei, ela tem uma capa emborrachada. Não é emborrachada mesmo. É uma laminação emborrachada. Tá saindo muitos livros com essa laminação emborrachada. Mas o acabamento é bom, é de boa qualidade. E tem versões dela bem baratas. R$ 29,90, se não me engano, na Saraiva, que foi onde eu comprei. Eu vou comprar outra aqui na livraria do bairro, porque eu encomendei lá e prometi que ia comprar. Então, essa aqui, em especial, eu gosto por causa desse acabamento dela. E como eu decidi usar essa Bíblia no meu dia a dia, eu precisava de uma Bíblia um pouco melhor. Essa aqui é um pouquinho mais cara. Não é muito mais cara, não. E, enfim, essa aqui eu acho que vai aguentar um pouco mais os maus tratos aos quais eu submeto a minha Bíblia. Uma coisa legal do papel dessa NVT é que quando você pinta usando um marca-texto verde, que é o mais comum, não vaza muito o papel. Porque tem Bíblias que você pinta, vaza demais. Essa daqui, o laranja vaza um pouquinho, porque eu tenho um carnaval de marca-textos. Uma curiosidade interessante é que a diagramação em que essa Bíblia é feita, diagramada numa fonte chamada Lucerna, uma fonte hipográfica chamada Lucerna. E essa Lucerna é uma fonte exclusiva para essa Bíblia. Cara, que coisa legal, né? Os caras desenvolveram uma letra para poder usar nessa versão. E é uma fonte interessante porque ela mantém a fluidez da leitura. A serifa, que é esses cantinhos desenhadinhos nas fontes, elas servem para você conseguir correr o olho de uma fonte para outra sem haver tanta ruptura de pensamento. Você fala, cara, mas a fonte faz isso? Faz. Tem letras que favorecem essa leitura corrida, né? É o caso da Lucerna. Mas ao mesmo tempo que ela é uma fonte serifada, ela também é moderna e ela tem os espaçamentos maiores, parecida com uma fonte sans serif, uma fonte sem serifa. Então ela tem esse caráter múltiplo, sabe? Esse caráter duplo de uma fonte arejada, de uma fonte moderna, moderninha, mas ela também tem as serifas para manter a fluidez da leitura. Então, muito especial essa nova versão transformadora. E essas duas são as minhas novas bíblias de leitura. Eu parei a leitura na RA para poder continuar lendo nessas daqui, mais especificamente na NVT. Caras, então é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Esses vídeos estão ficando extensos, estão ficando cheios de coisa. Mas é porque eu quero realmente animar vocês a ler mais a bíblia, porque isso está mudando a minha vida, está mudando o meu ministério, está mudando a minha maneira de entender as coisas. Então leiam a bíblia, porque isso vai fazer muito bem para vocês. Leiam a bíblia na ordem dos livros. Se vocês pularem as genealogias, eu não vou culpar vocês, tá bom? Eu vou perdoar vocês, porque as genealogias tem hora que são meio chatas. Levíticos é um livro que é meio chato. Mas tem princípios importantes ali, então suporte Levíticos, porque depois de Levíticos, Deuteronômio também não é muito legal, mas entra Juízes, e Juízes é treta o tempo todo. Depois de Juízes tem primeiro e segundo Samuel, depois primeiro e segundo Reis, que também são livros porrada o tempo todo, e cai, levanta, fracassa, sucesso. Então é muito dinâmico. Aí entra o Salmos. Os Salmos, eu não recomendo que você leia só os Salmos. Então, lê um trechinho da bíblia e um Salmo. Todos os dias leia um Salmo. Em 150 dias você acabou. Provérbios também vale a pena você ler pelo menos um provérbio por dia, um trechinho de provérbios por dia. Lê Salmos, provérbios e a bíblia corrida. A minha comunidade de fé tem uma indicação de uma leitura, daqueles planos de leitura. Mas a gente tem vários planos de leitura da bíblia. Só que eles geralmente não são sequenciais. Eles misturam Antigo e Novo Testamento. E eu não consigo ler assim. Eu não consigo gostar de ler assim, porque eu fico entendendo as histórias picadas. Então pega um pedacinho da história aqui, tá lendo outra coisa ali e tal. Eu leio livros desse jeito. Eu leio três, quatro livros ao mesmo tempo. E às vezes livro de histórias, sem misturar as histórias. Eu tô lendo o Jesus Copy, tô lendo o livro do Spurgeon, tô lendo a bíblia, tô lendo livros misturados. Às vezes tô lendo uma ficção científica, ao mesmo tempo tô lendo a bíblia. Não faz. Pra mim não é tão importante isso. Livros diferentes eu consigo ler, mas as histórias da bíblia é muito legal que você chegue no Novo Testamento com as ideias do Antigo. O Antigo Testamento não é chato, e o Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo. Se já te disseram isso, as pessoas que dizem isso não leram a bíblia. E se leram, não entenderam. Porque o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo são iguais e agem pelos mesmos princípios e são igualmente amorosos. Eu não consegui entender um Deus que odeia o homem em nenhuma das minhas leituras da bíblia. Em nenhum trecho da bíblia eu consegui entender um Deus vingativo ou irado ou desrespeitoso ou sagaz ou... Não, cara. Deus é bom, velho. A leitura da bíblia indica que Deus é bom. E não digam que é uma leitura enviesada, porque eu sou muito crítico das leituras que eu faço. Eu leio coisas que eu gosto tentando achar defeitos. E eu acho com muita frequência. Os livros que eu leio eu sempre acho problemas, eu sempre acho coisas questionáveis. Mas na bíblia eu não consigo achar. O caráter de Deus é imutável e maravilhoso na bíblia toda. Então para de dar ouvidos ao mimimi da galera que quer que você não lê a bíblia. Ah, não, porque a bíblia tem problemas. Aonde, velho? Você não consegue provar isso. As pessoas conseguem dar mais crédito e eu consigo até entender por que as pessoas dão crédito aos problemas de tradução da bíblia e aos problemas de, às vezes, de veracidade dos manuscritos. Eu compreendo que isso está mais sujeito a falhas por conta da interação humana. O lado humano sempre vai lascar as coisas. Mas no caso da bíblia eu já acho isso muito difícil por causa do zelo das pessoas que trabalharam nisso. Então, cara, confia na bíblia que você tem. Pega a sua bíblia e leia a sua bíblia e para de ser menino e para de ser mimizento e para de reclamar e para de dar ouvidos a esse povo que fica falando para você que a bíblia é, não sei o que, a bíblia não é, cara. A bíblia é a palavra de Deus. Ela é maravilhosa, rica e vai fazer de você alguém feliz. Ok? Vai fazer de você alguém feliz. Ler a bíblia e entender a bíblia vai fazer de você alguém apaixonado pelo único Deus que existe e que é suficiente para a sua salvação. Leia a bíblia. A bíblia precisa ser a sua fonte. Você tem que colocar a bíblia. Você tem que ser o bíblia. As pessoas têm que chamar você de crente bíblia. Senhor bíblia. Antigamente era assim que eles nos ofendiam. Eles nos ofendiam nos chamando de os bíblias. Hoje não. Hoje eles chamam a gente de outras coisas. De bíblia não. Por quê? O que aconteceu? O que mudou com o crente? Que o crente agora não é mais o bíblia? A gente não ama a bíblia mais? A bíblia deixou de ser palavra de Deus? A bíblia é agora um item que pode ser escolhido se você lê ou não? Cara, se você é cristão e não leu a bíblia e não lê a bíblia, você está errado. Você não pode nem se chamar cristão, nem crente, nem evangélico, nem nada do tipo. Essa é minha recomendação sincera e até um pouco irada. Desculpa se eu pareço um pouco efusivo, mas é porque eu realmente estou sendo movido por essa vontade de continuar a leitura da bíblia. Beleza, galera, é isso. Esse vídeo ficou cumprido. Eu estou preocupado com esses conteúdos desses vídeos que eu acho que eles vão ficar muito chatos. Mas se você gostou, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de comentar e fazer perguntas sobre esse assunto. Talvez eu continue em um próximo vídeo, tá bom? Um abraço. Que Deus te abençoe. Se você quer falar alguma coisa comigo que seja mais pessoal, tem um e-mail aqui embaixo. Tem meus contatos do Facebook, do Instagram e do SoundCloud. E não esqueça de orar por mim e pelo meu ministério, tá bom? Um abraço e tchau.